E ele continua, mestre, hoje fiz uma consulta na taxa de tomador de aluguel do IRBR e está acima de 200%. Essa situação é sustentável para quem está vendido na ação por esse cenário? A recompra pode levar à subida? Então, vamos lá, lidando com hipotéticos, a recompra pode levar à subida? Pode. Eu quero arriscar nesse tipo de especulação? Não quero, não tenho qualquer interesse. Esse tipo de chute de movimento de curto prazo não faço, tá? Mas pode? Pode. E aí, assim, sobre a situação, ser sustentável para quem está vendido, depende. Se aquela operação ali falir, vai ser um problema. Fali, que eu quero dizer, entrar em recuperação judicial. Nada mais falha hoje em dia, tudo se transforma. É impressionante. Vai entrar num processo de 300 mil anos. Se aquilo ali entrar num processo de recuperação judicial, ou der uma demonstração de que não vai aguentar esses 200% de aluguel, isso está sendo pego, né? É o 200% de aluguel. Tem que ver também quantos contratos foram fechados. O fato de ter isso disponível não quer dizer que esse é o preço que está negociado, certo? Que está sendo negociado efetivamente. A gente tem, só para dar um exemplo bobo aqui, mas a gente tem lá a figurinha do Neymar a 9 mil reais no mercado livre, mas você tem figurinha 200 pila. Então, assim, o mercado está negociando na faixa dos 200. Tem um maluco que está tentando arranjar 9 conto pela figurinha. Então, assim, o fato de ter lá 200% não quer dizer que esse é o valor que está sendo negociado, certo? Eu posso botar amanhã a minha operação de, sei lá, posso botar qualquer operação ali que eu tenho nos 250 reais para vender. O fato de ter uma ordem de 250 reais não quer dizer que está vendendo nesse preço, certo? Então, assim, a questão ali do sustentável ou não depende de para onde vai a operação. Eu imagino que a gente tenha níveis mais altos de contratos sendo fechados para aluguel de IRB, mas imagino que quem está tomando a ponta vendedora deve estar levando em consideração quanto tempo a lei pode levar e justamente para onde vai a operação. Se a operação, de fato, for para mais negativo, assim, eles acabaram de tomar a capital de um jeito totalmente desesperado para cobrir requisição regulamentária. Então, assim, eles não estão em uma boa situação. Quanto tempo vai levar para fazer isso de novo? Porque, assim, a operação não parece estar em uma posição muito geradora de caixa, lucrando horrores. Então, assim, quanto tempo não vai levar para fazer isso de novo? Porque se fizer isso outra vez, você tem relação ao estrago que vai ser na confiança que você tem na operação? Eu postei esses dias ali brincando, né? Mas, assim, foi ofendido, apanhou na cara, ofendeu a mãe. Então, o que falta para analista perceber que a operação não é uma operação séria? Porque, assim, o que é isso, cara? O jeito que o follow-on foi feito, assim, diluiu todo mundo que estava lá dentro comprado na ideia a troco de banana. Por quê? Porque foi feito na base do desespero. Quanto tempo vai levar para ter que fazer de novo? Então, assim, se é sustentável ou não, eu não tenho qualquer interesse em entrar ali vendido nem nada disso. Não gosto da ideia do prazo. O mercado brasileiro está muito psicologicamente volátil, de forma que operações, por exemplo, com a Cielo. Eu vejo claramente aquela operação indo para o buraco no futuro porque não vai ter um setor para ela operar e ela não conseguiu alterar o setor. Mas eu não sei como é que vai oscilar daqui até lá, certo? Então, assim, eu não tenho qualquer interesse em entrar vendido ali e ficar sei lá quanto tempo esperando aquele negócio para o buraco. Então, assim, eu não tenho qualquer interesse em entrar vendido na operação. Mas é uma possibilidade que a operação continue piorando consistentemente? É. Ela está próximo do R$1. É uma possibilidade que ela vá abaixo de R$1 e tem que fazer um grupamento? É. E se ela for abaixo de R$1 e tiver que fazer grupamento, essa galera que está pagando aluguel vai lavar a égua de ganhar dinheiro. Porque assim que aquele negócio sem confiança fizer um grupamento e passar dos R$10, R$12, R$5, mas assim que abrir o mercado vai chumbar para baixo de novo. E aí é mais grana, certo? Então, assim, é uma coisa que eu vejo como insustentável? Olha, eu ficaria preocupado. Então, eu não tenho qualquer interesse. Acho que existe a possibilidade de ser possível de ter uma continuidade disso. Não sei se estão pagando, de fato, os 200% que você viu. Vale a pena ver qual o nível de preço que está sendo efetivamente fechado no contrato de aluguel. E num cenário de recompra, com certeza levaria a subir. A questão da galera não parece muito estimulada a recomprar, não.